Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando minhas pernas não puderem mais aguentar Levar meu corpo junto do meu samba O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba e samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba e samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando minhas pernas não puderem mais aguentar Levar meu corpo junto do meu samba O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo piando A minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo O meu pedido final Mas antes de me despedir, deixa o sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba e samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba e samba pra gente sambar Falaram que meu companheiro, meu amigo surdo Parece absurdo, apanha por tudo Ninguém canta samba sem ele apanhar Não viram que seu companheiro, amigo pandeiro Pra mentirar cocô do mesmo coqueiro Apanha sorrindo pro povo sambar Pandeiro não é absurdo, mas é o meu nome Não me chama surdo, mas água do fome Pandeiro não come, mas pode apanhar Há um povo que fica na sombra do som Brasileiro não é só um surdo, nem só um pandeiro Tem uma família tocando legal Você sambando, cantando, curtindo com a gente Fazendo por tudo tão indiferente Não conhece a dor do instrumental Batuqueiro, cantando samba Pode bater no pandeiro Batuqueiro, cantando samba Pode bater no pandeiro Eh, batuqueiro Eh, batuqueiro Cantando samba Pode bater no pandeiro Pode bater, pode bater Uh, batuqueiro Um, batuqueiro Tanto, cantando samba Um, batuqueiro Um, batuqueiro Um, batuqueiro Legenda Adriana Zanotto